Minha gente, o assunto agora é inclusão e solidariedade. Olha só, mais de 500 famílias são acolhidas pelo Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral, que funciona aqui em Salvador. No local, além dos atendimentos especializados, as mães dos assistidos aprendem a ganhar uma renda extra. Vamos conferir a reportagem especial de Lícia Fustinelli com Robson Mello. São 26 anos de dedicação. Dona Anan Lúcia mantém sempre com muito amor os cuidados com o filho Luiz Gustavo, que tem paralisia cerebral. Com o apoio do transporte facilitador, ela traz o filho para os atendimentos no NACPC, Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral. No local, enquanto o filho é acompanhado por uma pedagoga para atividades diversas, ela se dedica à arte da culinária, tudo com o apoio do projeto Núcleo Familiar. Um espaço voltado às famílias, com o intuito de promover o autocuidado. Aqui, pais, mães e cuidadores têm a oportunidade de conviverem entre si. No Núcleo Familiar, ainda é possível aprender uma nova profissão com os vários cursos que são ofertados. As famílias ainda podem praticar exercícios físicos, participar de palestras, entre outras atividades. A gente recebe muito apoio, carinho também, né? As psicólogas, se a gente precisa conversar com elas, elas conversam com a gente também. E é completo. Completo, não tem lugar melhor do que aqui no NACPC. Equipado com academia, cozinha e escola, salas de oficinas, auditório e espaço de convivência, O projeto Núcleo Familiar do NACPC também conta com serviços de assistência social. Desde a fundação da instituição, que foi pensado num espaço onde essas famílias pudessem desenvolver as suas habilidades com o objetivo da promoção da saúde também. E é aqui nesse espaço, né? Que todos nós, toda a equipe multidisciplinar, nós trabalhamos de forma interdisciplinar e transdisciplinar. Sempre focando na família. Francisca é uma das beneficiadas. A professora que deixou o trabalho para cuidar da filha com paralisia cerebral se redescobriu com a produção de artesanato. E olha só o trabalho bonito que ela faz. O melhor é que dá para ganhar um extra. Com certeza. Um leite, alguma coisa assim que falta. A gente sabe que o mês é grande e o dia o salário é pequeno, né? Então, com isso, já é uma morrentinha extra para a gente fazer um passeiozinho extra daqui. A gente não é de ferro, né? Então, tudo isso é uma ajuda valiosa. Entidades sem fins lucrativos, o NACPC oferece todos os serviços pelo SUS. E mesmo com a ajuda de alguns parceiros, a instituição vem passando por dificuldades para manter todas as despesas. Só para se ter uma noção, são gastos cerca de 20 mil reais por mês só com refeições. E as doações, vamos dizer, das pessoas físicas e empresas seriam muito importantes para que a gente consiga avançar e oferecer melhores condições e mais serviços para essas crianças, adolescentes, adultos com deficiência física e intelectual e suas famílias. Quem puder e quiser ser um parceiro do NACPC e contribuir para a continuidade dos trabalhos e mais, transformar vidas, pode acessar o site nacpc.org.br. É uma rede de apoio muito importante que nós temos, né? Nós somos, graças a Deus, muito acolhedoras aqui, muito acolhidas, né? É muito importante. É, sem palavras, eu tenho para dar o núcleo, gratidão mesmo. Gratidão melhor vai ser se a gente ajudar ao NACPC, um trabalho importantíssimo, reconhecido em todo o Brasil. Claro que eu sei que você vai ajudar. Qualquer quantia é bem-vinda. Vamos, então, ajudar. Parabéns aí, meu abraço, minha admiração para todos que fazem parte desse trabalho assim grandioso.